Fala rapaziada, esse aqui é mais um dos cortes do Basquete Talk, sejam bem-vindos à família BT, chega mais, deixa o seu like, se inscreve, claro, compartilha esse vídeo com a tua rapaziada, tamo junto. Quarenta e nove mil e uns quebrados, o Lebron aí tá na faixa de quarenta e oito, quase quarenta e nove. É, mas tinha os quarenta, eu vi, algum que tava quarenta e pouco também. Eu tinha feito os meus cálculos, eles colocaram uns números a mais, eu não sei de que campeonato, eu sou meio Olimpíadas e Playoffs, não sei se tem algum campeonato mundial FIBA que eu esqueci de colocar, enfim. O Lebron, James, tá muito perto de se tornar o maior pontuador da história do esporte, do basquete, é inevitável. Também, mas vai acontecer. E, cara, é uma pena porque eu realmente desbanco um brasileiro, e eu também fico meio triste. O Oscar tem quarenta e nove mil setecentos e trinta e sete, o Lebron tem quarenta e nove mil seiscentos e trinta e sete. Assim, mano, é papo dessa temporada. Essa temporada. Essa temporada passa, tá ligado? Mas é triste assim, mano, porque, cara, o brasileiro também é foda nesse sentido de querer pagar pau só pra gringo. E tem gente descartando o Oscar como se não tivesse feito porra nenhuma na carreira dele, entendeu? E eu falo assim, mano, a gente tem que começar a bater palma e olhar com mais carinho pros ídolos brasileiros, né? Concordo, hein? Mas óbvio que, mano, o Lebron está fazendo o que ele fez. É que é foda. No nível mais alto que a NBA. É que a gente fala, porra, mas a gente é totalmente diferenciado. Chama uma atenção, porra. É foda, é diferente, mano, tá ligado? Ele chegar fazendo, mano, tudo isso. E da maneira que ele fez em todas as temporadas, tá ligado? Mano, a Constância, em 21 anos, você ser um dos melhores da liga, você ser 20 pontos de média, dá essa carreira inteira, tá ligado? Oito assistentes, outros rebotes. Ele jogou nas cinco posições, jogou bem nas cinco posições, como precisou, tá ligado? É o único cara que, mano, tá em todas as listas de rebote, assistência ou pontuação. Ninguém fez o que ele fez com 20 anos, tá ligado? Pô, o jogo agora que ele virou contra o Clippers, tá ligado? Mano, que virada absurda foi essa? Um cara de 40 anos de idade, mano. Eu tava vendo uns stats, tá ligado? Nesse último quarto, ele só perde pro Yannis nessa temporada, como o maior pontador no último quarto, tá ligado? Imagina se ele me inventa jogar um Clutch Play of the Year. Se ele inventa jogar um Clutch Play of the Year, eu tô aduando ainda. Capaz, capaz. Mano, ele capaz. E essa que é, mano, que isso que é foda, mano. Só prova o ponto que ele é gigante. E aí, como eu tô falando com o cara, uma... De MJ. Aí, a gente vai ter que conversar aí, MJ. Porque, mano, o que o Lebron faz é bizarro, mano. Eu tô aqui. E da forma, como o melhor jogador de basquete, mano, pra mim o Lebron é melhor, tá ligado? Como o jogador de basquete, o Lebron pra mim é melhor, tá ligado? Não, eu já acho o contrário. Eu acho o Lebron melhor. Maior, não? O melhor jogador de basquete do Lebron. Falou o Lebron, talvez. Calma, deixa eu reformular. Eu vi o cara, o Fernando falando isso, e tipo, tem sentido o que ele falou. O Lebron, ele é o maior atleta, tá ligado? Não, isso é, disparado. Atleta, se ligou? Disparado. Por mais que ainda tenha algumas vírgulas em questão de atleta, porque você coloca todos os atletas de todos os esportes... Michael Phelps, o Zem Booth... O Hamidali. Mano, mas ele tá ali, ele tá ali, tá ligado? Mano, o Michael Phelps é o maior medalhista olímpico da história, há... Não, você é um ouro. Foi um maluco, foi um maluco, foi um maluco. Então até que ponto... Assim, mano... Não, mas o Lebron tá ali, pô. É, óbvio, realmente. É foda comparar, essa comparação é difícil. Mano, junto com... Pô, ele é. Mano, Maradona, tá ligado? Tipo assim, o Ayrton Senna. Mano, os outros que você falou agora, o Lebron tá ali, mano. Ele é no novo horário. Aí os caras do tênis também, Djokovic, tem que ser que é um maior fedeira, tanto faz, mas tá ali também, como um dos melhores, mano. É surreal, surreal, mano. E aí o melhor, porque eu acho ele mais completo. Ele é mais completo que o MJ, mano. Sim. Ele é mais força. Fala pra te contar os pontos do Space Jam também. Primeiro o Superchat nosso e do Tuti, que é o primeiro Superchat. Pô, bravo, bravo, valeu o Tuti. Mas vamos ser sinceros, o que aconteceu nesse Celtics e Warriors jamais acontecerá em playoffs. Playoffs é muito difícil. É muito difícil ter jogo fácil. É, porque o Boston não vai chegar na final nem em Golden Station, né, então realmente é difícil. Aí você perde, tá vendo? Não, é assim, o time perder de 50 pontos nos playoffs, realmente é improvável. Mesmo que seja Boston ou Golden Station, o Golden Station vai perder de 50 pontos nos playoffs, tá ligado? Tipo assim, é muito difícil. Não, mesmo que fosse, tá ligado? E o Lakers também, tipo, como é que o Lakers tá mal como tá agora? Também não vai perder, mano, de surra, tá ligado? Porra, pro... Pelo respeito aí o Denver, que foi campeão, a gente tava perdendo pra vocês aí de... Não fala do Denver. Não, 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 a gente tava perdendo pra vocês aí o quê? Dez pontos, não era nada, era bizarro, não era surra. E o que aconteceu? O problema do Lakers nos playoffs ano passado é que a gente não tava conseguindo no último quarto fechar o jogo. Tinha momentos que encostava, o Denver superava, tanto que resultou aí na varrida. Mas sabe qual é o problema? Que depois outros quatro jogos, vocês não me ganharam. Não. Foda, viada. A gente já vai roubar vocês duas vezes. Qual é o problema? Não passou aquele jogo. Foram mais quatro, vocês não me ganham. O problema, voltando pra aqui longe, é depender da porra do LeBron James. A gente não pode depender só do franchise player, mano, e o time ali, que nem ele fez com o Clippers. Você vê isso, mano? Isso aí é realmente fora do normal. Um cara fazer 19 pontos no último quarto. Só que, caralho, o resto do time tem que acompanhar. O Anthony Davis ficar de brincadeirazinha no media day, no postgame, falar... O LeBron tem que parar de quebrar a régua. Eu sei que foi brincadeira. Eu sei que foi ironia. Eu fiz ironia com a ironia dele. Só que a porra do time tem que chegar junto, mano. É. Mas a gente tem que estar de uma maneira... Não tem que chegar, mano. As ironias não parecem muito... Às vezes, não. É tudo a chameja de engajadinha. A questão do... A questão do... A questão do LeBron, mano. Ser um dos maiores pontuadores da Liga agora, tá ligado? Nessa temporada. No quarto-quarto. É muito bom pro legado dele. Foda, ele é clutch. Só que também é complicado. Porque não era pra estar chegando nessa situação, tá ligado? Não era pra estar dependendo dele. Chegar no quarto-quarto, todos os jogos vão ter vários pontos. Era pro time não ter uma barriga já pra não ficar fodido, tá ligado? O problema não é pagar 60 milhas pro LeBron. É não ter um time. O problema é o resto do time não acompanhar. E quando eu falei que o LeBron não depende do LeBron pra ser campeão, não foi... Eu não tô falando do time agora, pô. Tô falando no futuro. No futuro. No futuro, no futuro. É, enfim, na racheira da rapaziada, né? Aí, vamos lá. Feito dos 40 mil. Insano. Pelos cálculos, alguém chegar nisso é praticamente impossível. Alguém tem que, assim, jogar durante 20 anos, no mínimo 60 e 70 jogos por temporada. Não, mas assim, se pega, sei lá, os maiores jogadores que a gente tem hoje e tal, Yoke, It, Luka, Teiton, tá ligado? Shai. Mano, eles têm que jogar, eles têm que melhorar o jogo deles e manter esse jogo em 20 anos. E nenhum deles é ambicioso esse ponto. Não é. Tem muito cara aqui no NBA hoje que, mano, deve olhar pra esse jogo e falar, irmão, eu devo cogitar se é possível quebrar isso? Porque, mano, eu acho realmente... Sim, deixa quieto. Deixa ele. Deixa ele lá. Acho muito tocável. Mano, acho muito difícil. Mas, voltando pra discussão de maior e melhor, o Jordan, pra mim, é os dois. Maior e melhor. O melhor, era o melhor no ataque, era o melhor na defesa, era o melhor em definir, era o melhor que não precisava montar panelinha, super time. Peraí, peraí, peraí. É, não ganhou sozinho. Mas eu não falei que ganhou sozinho. Mas eu falei que ele não montou os times dele. Gostou desse corte? Então se inscreve aqui no canal pra receber mais vídeos como esse. E, claro, não esquece de deixar o like e compartilhar com a tua rapaziada também. E, claro, não esquece de deixar o like e compartilhar com a tua rapaziada também.